Loqueta Music Os melhores lançamentos A miserável de vestido E sem calcinha Vou chegar no ouvidinho E vou falar na limpezinha A miserável de vestido E sem calcinha Vou chegar no ouvido dela Eu já cheguei Vai malvadinha Pra facilitar bem de sair E sem calcinha Eu vou te beijar de jeito Só não preste a linha Que eu vou te penetrar Faz a posição pra eu te empurrar Passou de porra Passou, 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 passou de porrar, passou de porrar, passou, passou de porrar Ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram E aqui é mais uma do John Jones, não tem jeito Que faz de massa, tô aqui com as minas loucas Clima tá tenso, tá nevando a noite toda A miserável de vestido e sem calcinha Vou chegar no ouvidinho e vou falar na limpezinha A miserável de vestido e sem calcinha Vou chegar no ouvido dela Eu já cheguei Vai malvadinha, pra facilitar bem de sair aí sem calcinha Vou te vender de jeito, só não perde a linha Que eu vou te penetrar Faz a posição pra eu te empurrar Passou, passou de porrar Eu sou, 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 passou de porrar Mas a posição pra eu te empurrar Vai babadinha Mas o que eu vou te enveredar? Mas o que eu vou te enveredar? Mas o que eu vou te enveredar? Agora todas as praças se encaixaram E é mais uma do John Jones Não tem jeito